Aí galera, primeiro rolê do meu pai E aí, tá bom, vamos ver Vamos ver se ele vai Tocar direitinho o golzão aqui Vamos, com frente Olha o que tá fazendo Liga o farol aí, pai Vai pra direito aí Vai pra direito aí Não pode ir assim, não pode Tem que vir mais rotação, entendeu Tem que deixar a marcha entrar A embreagem entrar com mais rotação Entendeu Você tem que andar com mais rotação Pra marcha entrar Não pode deixar ela, tipo, entrando assim Petróleo Mas não tem corte, não Não pode deixar ela Nossa senhora, desgraceira O cartão tá aí Peraí, pai Tá aqui Sanga tá aqui Tá indo aqui Olha o golfe, olha o golfe Olha o golfe aí E aí, está pai Puts Bem na saída É, bem na saída É foda Aí, só onde não tem ondulação, hein Aqui, vem Vem pra cá Petróleo aí na frente, galera Cuidado aí Cuidado aí Quarta Aí, vem de uma vez, né Aí, vem de uma vez, né É, Bruno Tá gostando Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Ah, moleque Céu da porra Da hora Isso é demais No meio da galera É Cuspindo fogo pra tudo lá Nossa A traseira é leve, hein, pai Não se roga assim, não Troca Vai, que cuidado aí a curva Isso ézinho Certo Isso é Dado Certo Não, não, aqui não Curva, caralho Tá louco Quinta, quinta Vai, segura, segura Gostoso? Não, você é louco, velho Ah, moleque Ah, já é aqui, já, pai Aqui, ó, direito aqui Que atenção, malado Gostoso, velho Da hora É, forte, né Viu a cortinha ali? Viu a cortinha ali, Gui? Aham Um quilinho já não dá pra fazer estrago Tava só com um quilo, cara Só um quilo Só um quilo Tá bom demais Tá bom, porra Muito louco, mano Precisa muito mais que isso Que rolezinho, hein Cabuloso, mano Sensacional, velho Que bagulho gostoso Você achou? Pai, a primeira vez o meu pai já tá na bandeira Acho que não tá muito certo isso, né E outra? Você tem que tá na bandeira, mano É Mas você viu Você emociona Tipo, o bagulho é embaçado, velho Da hora Pesão, né P é P, né, John? Vai atrás, Gui? É, para onde ele vai parar ali Para aqui do lado do Gol, sei lá Será que eles vão parar? É Para ali do lado do Gol aqui, ó Já traz aí? É Qualquer lugar Acho que ele nem parou Foi embora É Foi embora Que tocado, hein, velho Da hora Da hora, da hora Sensacional, mano Gostoso demais, velho Deixa o like aí, galera Nesse vídeo, mano Se inscreve aí no canal também Alguém é bruto, hein Muito bom Sai, louco Quem tá no passageiro sofre Quem tá no passageiro sofre É É brincadeira, não Gostoso Deixa um pouco na lenta, né, Gui? Ah, deixa um pouco na lenta E aí, galera Golzão Deixar na lenta um pouco, né Curtiu, pai? Demais Sensacional Muito gostoso Você é louco, velho Primeira vez do cara já na bandeira Antes, é complicado, né? Fechou bem, né? Fechou bem Metendo marcha Sem dó É isso aí, da hora Ah, bagulho é louco demais Da hora Gostei Tamo junto, galera Se inscreve aqui no canal Deixa o like, comentário E é nóis Até o próximo vídeo